O que é que é que é que é o que é que é que é o que é que é o que é a melhor, é o que é a melhor. O que é que é o que é a melhor? É o que é a melhor? É a melhor, é a melhor. É feio, é feio. Pronto, foi um bom ano, foi um ano de meninas e meninos educados, bem comportados, queridos. Vamos ter saudades vossas e espero que tenham um bom êxito na vossa vida e que não se esqueçam dos ensinamentos das irmãs e que sigam sempre sendo assim, lindos por dentro e por fora. Vá, beijinhos a todos. Para o meu dever, todos já há muitas felicidades e consigam mostrar tudo o que ainda não foram capazes de mostrar. Tenho potencial para ser os melhores alunos que já tive. Só espero que tenham ganho as ferramentas, tanto educativas como há de dentro, para prosseguirem na vossa vida, nas felicidades. Eu sou Matilde Cabral e estou... Não há palavras, não tem, não há palavras. São pessoas que não têm anos e falam. É uma turma divertida, de pessoas bem dispostas. Só olhar para a professora Maritória. De pessoas bem dispostas, que são unidos uns aos outros e que transparecem essa boa disposição. Às vezes até demais, um bocadinho. Mas, em geral, é uma turma muito positiva e acho que vão ser uns adultos fantásticos. É espetacular, é perfeito! Nono B, é diz! Nono B, são espetaculares, simpáticos. Mas, tipo, é por sempre aí tudo e o meu anel estragoso. O que é que eu acho pelo nono B? Mas foi uma turma muito engraçada de trabalhar. Achas um bocadinho complicados, faladores? Sexta-feira à tarde, sei lá. Mas gostei muito. E espero que tenham muitas, consigam ter o sucesso que desejarem de especiais dos escritores. É assim. O que é que é o nome B? O nome B é a senhora, não tem palavras. É o que eu falo antes para o que é tudo bem. Bem, o nome B é uma turma astuta, desconcentrada. É para dizer bem! Ah, é para dizer bem! A astuta é bem! Pronto. Quando estudam, são alunos perspicáveis, eu acho que a perspicácia é realmente o nome que os caracteriza. São alunos com quem se pode conversar, dialogar, com quem se pode fazer raciocínios abstratos. O que eles mais gostam são das coisas difíceis. O difícil é a concentração, é o que os leva à concentração. Eu acho que eles vão ter todos um futuro risonho. E desejo-lhes muita saúde, muito amor, muito carinho e muitas felicidades. Um beijinho da professora Ana Sofia. Com carmões, Fernanda... Ok, 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 ok. O que é que eu acho do nome B? O nome B, o que é que eu acho? Eu sou o Vendendo de vossas caras. O nome B é o melhor do mundo. Uma simpatia, muito queridas. Então, o nome B é uma combada de artes. Estão sempre, não é nada, não é? Estão sempre claros uns aos outros. Vão todos juntos para o ciclotorismo. Estão lindos, não é? É uma turma disciplinada. Muito bem. O nome B é de bons, de barilhos. Barilhos de quê? De bonitos, bacanas e mais. E de bestes. Ah, são os de bestes. São os de bestes e mais. Muito bons. Não, não é? São muito bons meninos. Muito, muito saudades vossas. Muitas saudadinhas, muitas e... Ah, ela está aqui a dizer com alguma coisa, espera aí. Ah, ela também vai ter saudades vossas. E isto está a dizer para vossas virem mais vezes depois quando... Está a dizer? Bom vídeo da turma, vá lá. É uma turma que se gosta de se recomenda. O nome B. O que é que eu acho que o nome B? Sim. É uma turma espetacular quando se porta bem. O que é que ela se usa o nome B? Claro que é o melhor. O nome da turma. O nome B. Diga lá, diga lá. É fixe? É a turma, não B. Ora bem. O nome B. O que é o nome B? Sei lá, isso é uma pergunta um bocado difícil. É uma turma muito unida. Eu acho que... Em toda a minha... Acho que em toda a minha vida... Nunca vou encontrar uma turma tão unida. Talvez por causa das bases da escola, nos ensinam a união e, sei lá, essas tretas todas das irmãs. Talvez influencie com a nossa vida, com o nosso AD e com o nosso relacionamento com os outros. Eu acho que o Numbé é uma grande turma. Damos-nos todos muito bem e eu tenho pena de deixá-los para trás, de me separar de algumas pessoas que vão para outras escolas. Mas acho que não é por causa disso que nos vamos deixar andar. Acho que temos todos o contato de todos. E podemos, sei lá, combinar o jantar ou algo assim. Mas pronto, só obrigado a todos pelo que fizeram pela nossa turma. Inclusive à nossa diretora turma. Acho que o Numbé é a melhor turma que eu até agora passei. E tenho muitas dúvidas se vai haver outra igual ou melhor do que o Numbé. Muito obrigado. O Numbé é do Quinto ou Numbé, não é? Obrigada a todos, pessoal. A nossa união é o melhor que nós temos e espero que, apesar de não darmos de escola, essa união nunca se perca. Porque acho que, para mim, pelo menos, B é para sempre. Olá, Numbé. Muitas felicidades e muita música da vossa vida. Olá, Numbé. Posso falar da minha experiência que tive ao longo de três anos com a turma B. Sétimo B, oitavo B e Numbé. Foram alunos que aprendi a conhecer, que aprenderam também a me conhecer. Foi uma relação que foi crescendo, uma relação de amizade que foi construída aos poucos, com imenso respeito e confiança. Souberam sempre fazer a diferença nas várias pessoas que represento. A professora, a diretora turma, a ouvinte, a amiga e, portanto, souberam respeitar tudo isso em mim. Sempre tentei também respeitá-los, dar-lhes a palavra, ouvi-los, reconfortá-los e julgo que crescemos todos nessa relação. Espero que essa relação se mantenha pontualmente, eu sei, sei que não vou vê-los todos os dias, mas sei que esses momentos pontuais em que nos encontraremos serão momentos fortes e valerão a pena. E, portanto, quero acreditar que essas minhas estrelas, as minhas 25 estrelas, vão continuar a brilhar muito para mim. E espero que eu também brilhe de vez em quando para eles. Um grande beijinho ao meu bem. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri